Música Música Esse sorriso teu Que eu tenho pra te dar Amor Que pode nos levar ao paraíso Paraíso Não vá se demorar A vida assim não tem sentido Eu quero lhe falar Que você é tudo que eu mais preciso Meu amor Meu recado é pra você Estou aqui sozinho Não consigo te esquecer Vem me ver Me trazer felicidade Curtir nossa mocidade Ando louco pra te ver Quero te amar nesse ambiente A minha luz Te entregar minha paixão Te dizer que tenho tanto amor Tanto amor no coração Vem pra me namorar Traz esse sorriso teu Que eu tenho pra te dar Amor Que pode nos levar ao paraíso Paraíso Não vá se demorar Não vá se demorar A vida assim não tem sentido Eu quero te falar Que você é tudo que eu mais preciso Preciso Paraíso Que pode nos levar ao paraíso Paraíso Meu amor É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro Esse encontro marcado Se tu mais forte O meu cantar A direção pra caminhar Fortalecido pra lutar Para um filho acolhido É o rei É o pai É o meu melhor amigo É o meu 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 amigo É o canto Minha força Minha paz Minha luz Minha ser Muito mais Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte finita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado Onde fico sozinho Quando sempre converso com Deus De joelhos eu peço e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus que me deu E assim me sinto renovado Renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado e a paz do universo está comigo Sinto mais forte Sinto mais forte o meu cantar Na direção pra caminhar Fortalecido pra caminhar Fortalecido pra lutar Um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto Meu canto Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha morte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha morte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Música Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão distante Eu que sempre fui tão inconstante Juro, meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo Vem comigo aonde eu for Seja minha amante Seja minha amante E meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor Fica aqui Fica aqui, me seduz Fica aqui, me seduz Meu amor Meu amor Eu te juro E eternizar essa paixão Sempre mais Eu te prometo Solidão Nunca mais Eu te prometo Sua alegria Sou eu Não tenha tanta certeza Que o sonho se perdeu A vida vai te ensinar Sempre mais Aquela dor no coração Nunca mais Mas existe um mundo Bem mais bonito Em um segundo Um infinito Quero te dar Todo meu amor Volta por favor Existe um mundo Existe um mundo Bem mais bonito 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 Um segundo Um infinito Um infinito Quero te dar Todo meu amor Deu fim nessa tristeza Sua alegria Sou eu Não tenha tanta certeza Que o sonho se perdeu E o sonho se perdeu A vida vai te ensinar Sempre mais Sempre mais Sempre mais Aquela dor no coração Nunca mais Nunca mais Existe um mundo Existe um mundo Bem mais bonito 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 Um infinito É a roubada Que entrou Levando a gente E ao final Ao final dessa jornada E ao final dessa jornada Só que já não dá mais tempo Pra rever a nossa história Pra rever a nossa história de amor É o final do amor Vão beijando Ambitiga Agilero Ambit phosph Angelico Tu quer beber, sair, sair Pode até ser que eu caia em prantos Mas até posso me enganar É tanta coisa nessa vida Que é difícil acreditar O dia a dia que me leva Em outro alguém acreditar Pois é, me perco em pensamentos Mas só por um momento Em meu sonho O mundo iria se acabar Você viria me salvar Salvar o nosso amor Regar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Você viria me salvar Salvar o nosso amor Regar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Hoje sinto que sou mais feliz Junto a você Tanto fiz pra não me ver chorar Lutei mas consegui Podemos prosseguir Já posso acreditar Que agora o meu sonhar Estrela com você E o sol vai conhecer No frio do teu calor É lindo o nosso amor É lindo o nosso amor Você viria me salvar Salvar o nosso amor Você viria me salvar Salvar o nosso amor Se viria me salvar Beber de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Saber de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Lutei mas consegui, podemos prosseguir Já posso acreditar, que agora o meu sonhar Desperta com você, e o sol do amanhecer No frio solteu o calor, é lindo o nosso amor No frio solteu o calor, que agora o meu sonhar Desperta com você, e o sol do amanhecer No frio solteu o calor, é lindo o nosso amor No frio solteu o calor, é lindo o nosso amor No frio solteu o calor, é lindo o nosso amor No frio solteu o calor, é lindo o nosso amor No frio só tem o calor, é lindo o nosso amor Pra viver um grande amor, paixão sem dor em um só peito Vida frágil de uma flor, reinventar os sentimentos É o lado bom, a cor de novo ao coração, um par cantando em mesmo tom Sem desaguar em contratempo, lançar-se ao vento, ir ao barão A cor de novo ao coração, um par cantando em mesmo tom E assim, assim surge a alma mais clara, valor de uma joia tão rara como a gente quer Desejo de mulher que o homem faz com gosto Pra saciar a sede do seu lado posto Depois de entrar ao mundo, vem desse prazer Pra jantar viver Em troca de emoção, não macho o coração, amor pra dividir Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Sem dividir a vida em duas direções Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Somente para um grande amor Pra viver um grande amor, paixão sem dor em um só peito E dar frágil de uma flor, reinventar os sentimentos É o lado bom, a cor de novo ao coração, um par cantando em mesmo tom E assim, assim surge a alma mais clara, valor de uma joia tão rara como a gente quer Desejo de mulher que o homem faz com gosto Pra saciar a sede do seu lado posto Depois de entrar ao mundo, vem desse prazer Regras de um bem viver Em troca de emoção, não macho o coração, amor pra dividir Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Isso um temporal de amor Mais um vendaval levou Nosso sonho Doeu demais Mas não vou me acostumar Com isso Vou sair a procurar Na certeza de encontrar Pranto, dor e medo Que senti Não quero mais lembrar Nosso amor Foi a conta d'água Transbordou Num copo de mágoa Fui seguir As tuas pegadas Me perdi na estrada Do sofrer Nosso amor Foi a conta d'água Que transformou Num copo de mágoa Fui seguir As tuas pegadas Me perdi Num nada Sem você Quis um temporal de amor Quis um temporal de amor Mas o venta valeu Levou nosso sonho Doeu demais Mas não vou me acostumar Com isso Vou sair a procurar Na certeza de encontrar Tanto, dor e medo Que senti Que senti Do sofrer Do sofrer Nosso amor Nosso amor Foi a conta d'água Transbordou Transbordou Um copo de mágoa Fui seguir As tuas pegadas As tuas pegadas Me perdi Num nada 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 Sem você Nosso amor Foi a conta d'água Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher De outra mulher Fingindo solidão Comprava meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor Não quero ter amor De outra mulher Fingindo solidão Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Me achei tão perdido Sofri um bocado Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Lembrar do passado Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Fidelidade eu dou Minha vida Minha vida mudou 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 Você pede que eu dou Certeza, a riqueza de um amor Firmeza, como o cheiro de uma flor No suor do meu calor Que exala o teu odor Bem mais Amar de toda maneira Me derirar pelas estrelas E uma vida sem mágoa feliz Vai ser um pega e me larga Um gol de beijo e me rasga Um arranho e afaga Sem simpatiz Uma vida gostosa Formosa, tendosa Que faz bem ao coração Uma vida de prazer De viver sem sofrer a dizer Tudo é paixão Tudo é paixão Você pede que eu dou Certeza, a riqueza de um amor Firmeza, como o cheiro de uma flor No suor do meu calor Que exala o teu odor Bem mais Amar de toda maneira De delirar pelas estrelas E uma vida sem mágoa feliz Vai ser um pega e me larga Um gol de beijo e me rasga Um arranho e afaga Sem cicatriz Uma vida gostosa Formosa, tendosa Que faz bem ao coração Uma vida de prazer Uma vida de prazer De viver sem sofrer a dizer Tudo é paixão Tudo é paixão Tudo é paixão Uma vida de prazer Uma vida de prazer De viver sem sofrer a dizer Tudo é paixão Você pede que eu dou Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Virando juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer com sem limite O mundo pode até parar e não duvide O quanto é que tem o meu amor Se a natureza distingue o solo da rua Nossa pureza sim continua Toda paixão do coração Vai nos tocar Sempre Um amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar e não duvide O quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua É só prazer tão sem limite Nossa pureza sim continuar Toda paixão do coração Vai nos tocar Vai nos tocar Um amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar e não duvide Vivo pra sonhar Um perfeito amar a dentro da rua Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai O mundo pode até parar e não duvide Sei que vou te amar Se for um lugar pra cheirar o seu calor Com o amor Lá vai Lá vai Vivendo juntos a mesma paz Lá vai Lá vai É bem capaz de transcender a eternidade Vi per sonhar No perfeito amar a dentro da paixão Olha Que eu ia o que eu ia e o que eu vou vir Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar-se do meu jeito Você e eu Buscando em nós O tom da voz Do coração Se afinando numa só paixão Distinguindo sim do não Vou te amar Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar-se do meu jeito Você e eu Buscando em nós Buscando em nós O tom da voz No coração Se afinando numa só paixão Distinguindo sim do não Vou te amar Vou te amar Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz E sempre mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Vai durar Se o amor for desse jeito Se o amor for desse jeito Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão 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 Eu sei que vou te amar Vai durar Vai durar Se o amor for desse jeito Não me lembro quanto tempo faz Não esqueço que te amei demais Foi embora Foi embora e levou minha paz E deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois De nós dois Quem mais sofreu Fui eu E você Ignorou Foi tanto querer Um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz Na minha escuridão Nosso amor A felicidade da Nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto querer Um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recortação Nossa amor Não me lembro quanto tempo faz Não esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu E você me ignorou Foi tanto querer O mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz Na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão É só recortação Nosso amor Foi tanto querer O mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz Na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão É só recortação É só recortação Nosso amor Foi tanto querer O mundo de ilusão O mundo de ilusão Fez brilhar a luz Na minha escuridão A felicidade da nossa paixão 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 Te largar, deixar você sentir, porque é uma solidão, preste atenção Seu tratamento a mim, é uma subtração, procure dar valor, não mate uma paixão Se me deixou de amar, porque o falso amor protelar-se pra você Não estou lhe dando mais, momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder, sei muito bem, o que devo fazer Certas horas, eu sinto uma vontade de ir embora Te largar, deixar você sentir, porque é uma solidão, preste atenção Seu tratamento a mim, é uma subtração, procure dar valor, não mate uma paixão Se me deixou de amar, porque o falso amor protelar-se pra você Não estou lhe dando mais, momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder, sei muito bem, o que devo fazer Preste atenção Preste atenção Seu tratamento a mim, é uma subtração Procure dar valor, não mate uma paixão Se me deixou de amar, porque o falso amor protelar-se pra você Decida seja franca, pra que me esconder, sei muito bem, o que devo fazer Se pra você Se pra você Não estou lhe dando mais, momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder, sei muito bem, o que devo fazer Se pra você Não estou lhe dando mais, momentos de prazer Decida seja franca, pra que me esconder, sei muito bem Se ao seu redor é muito escuro Faz o meu amor te união Mas as vezes fico inseguro É você quem vai me segurar Tua companhia Tua companhia é minha guia Um caminho bom De se trilhar Vai virar a minha alegria Me faz sorrir Me faz chorar Se o nosso sonho for verdade Vou viver a vida A te sonhar Quero ver brotar felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Quero ver Quero ver brotar felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Pra livrar Pra livrar você Desse deserto Faço meu desejo Desaguar Quando percorri o rumo incerto Você veio me acompanhar Você veio me acompanhar Tua companhia é minha guia Um caminho bom Um caminho bom Pode se trilhar Faz brilhar a minha alegria Me faz sorrir Me faz chorar Se o nosso sonho for verdade Se o nosso sonho for verdade Se o nosso sonho for verdade Vai viver a vida A te sonhar Quero ver brotar felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito de amar Quero ver brotar felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Quero ver brotar felicidade Saudade Vontade É o nosso jeito De amar Vontade Brilhar pra mim Mais uma vez brilhar pra mim Brilhar pra mim Que uma centelha de você É pra ti Ele me faz beber Olha pra mim Olha pra mim Mais uma vez Olha pra mim Que essa chama de você Faz pro Deus do meu amor do meu Te provoquei Te provoquei Entre as estrelas Eu tentei Na maravilha sideral Seja meu bem Seja meu mal Vontade E com as estrelas Com as estrelas Só mais um pouco Só mais um pouco Eu quero ter Todo o que cantou Pra mim O sonho amanhecer Não tem tempo Mas é Brilhar pra mim Mais uma vermelha pra mim Que eu não sei querer de você Ele vai te encher, vai te encher Olha pra mim Mais uma vermelha pra mim Que essa chama de você Gostou do meu namorado Te procurei Entre as estrelas do seu fim Na hora a vida se dera Seja meu bem, seja meu mar Só o meu amor Mais uma vermelha pra mim Que essa chama de você Ele vai te encher, vai te encher Vai te encher, vai te encher Vai te encher, vai te encher Vai te encher Vai te encher, vai te encher Só eu bonito, não tem fé Vai te encher, vai te encher Vai te encher E aí Vai te encher Vai te encher